E tem mais telespectador, repórter ou atuante, com o celular na mão, uma ideia na cabeça e uma denúncia no ar, viu? A Giovana não tá nada contente aí com a entrada do bairro Porto Real, na zona norte de Travassatuba. Tá difícil, gente, até andar pela calçada, viu? Sem falar de outros problemas que ela também flagrou. Dá uma olhadinha, vamos ver. Gente, e essa é a entrada do Porto Real. Olha isso. Matagal, mato em cima da calçada, não tem como as pessoas passarem, tem que passar sempre pelo meio da rua, que é um perigo a gente bater. Matagal, ó, não tem como. A prefeitura tem que tomar providência com isso, porque não tem como passar ninguém nessas calçadas. E é perigoso alguém atropelar, as pessoas que andam, os buracos sempre tem, lixo. A rotatória é escura, não tem luz, não tem nada, é um matagal. Tem umas valetas aqui que tem que ser arrumada, porque tá muito ruim de passar. Lixo aíada ali na frente, lixo na frente, olha esses buracos. Olha aqui a valeta. Tá muito ruim de passar. Eu pego o ônibus de manhã, os ônibus não querem passar mais aqui por causa disso. Gente, o bairro tá abandonado realmente, né? Fomos atrás aí da prefeitura, cobrar uma resposta em relação a esse caso que a gente mostrou agora da telespectadora. Olha só, gente, a gente observa de tudo um pouco. Tem terreno particular, terreno público, mas o detalhe é o seguinte, todos estão iguais, viu? Abandonados, mato comendo solto aí na calçada. E ela destacou muito bem. As pessoas têm que ficar andando pelo meio da rua, o que é um risco danado, gente. Imagine você andando pela rua durante a noite, às vezes sem iluminação, como ela destacou. Um acidente pode acontecer, uma pessoa pode morrer por conta de todo esse descaso, né? É lixo, é asfalto caindo aos pedaços. Minha amiga, infelizmente, essa é uma realidade não só do Porto Real, como de outros bairros aí da cidade, viu? A gente já foi atrás aí da prefeitura. Secretaria Municipal de Obras falou pra gente que já foi comunicada pra que seja realizada a limpeza e os reparos necessários aí nesse local, pra avaliar, não deram prazo, né? Não gostam. O Poder Público tem uma dificuldade em trabalhar com prazo, gente. Queria entender por conta disso, né? Não sei se é porque tem medo de não conseguir resolver a tempo e depois vai tomar uma chapuletada aqui ao vivo no programa, ou então é por falta de competência mesmo, viu? Vamos acompanhar, vamos ficar aí em cima. Quero mostrar a solução e carimbar na tela o caso resolvido, porque por enquanto a coisa tá feia. Quem tá aí em casa, participa comigo, viu? Seja também o Cidadão Repórter, telefone ao 18991453155. É, tá chegando mensagem, viu? O Ronan tá mostrando que o nosso WhatsApp tá bombando, bombando de reclamação, bombando de participação de quem tá em casa.